Nem sempre a gente ganha tudo que queria no Natal, não é mesmo? Mas não se preocupe, porque nos dias 26, 27 e 28 de dezembro vai rolar o Liquida Natal Center Vale Shopping. Descontos incríveis! Liquida Natal Center Vale, a sua chance de se dar aquele presente que tanto deseja. Legenda por Sônia Ruberti